Como é que é esse dia para o trader? Porque para a gente que não é trader, a gente já encara ele como o indicador econômico mais importante do mês. Toda primeira sexta-feira do mês sai o relatório de emprego dos Estados Unidos. Agora está sendo 9h30, 10h30. Enfim, já está aberto o futuro, já está aberto a vista e tudo mais. Como é que fica ali a sala do trader? Eu tenho ainda um sonho de botar uma câmera, fazer um ao vivo na mesa de um trader acompanhando. Trader de verdade, não. Trader dá 1 milhão por cento. Mas como é que é? Você está colado olhando o número para piscar. Geralmente, o que você vai fazer? Ou você não faz nada e aposta no número, que é 50-50. Ou você, se está por um lado, você geralmente faz ao contrário. Antes do número, para tentar defender. Pega 20% da sua posição, defende ali, não vai dar muita coisa, mas se sair ao contrário, pelo menos nesse 20%, você vai acertar o move ali. Depois, porque dia de payroll é o dia mais difícil. Ele abre, dá aqueles spikes para cima ou para baixo, e de repente volta tudo, e você acaba tendo que entender a migalha do número. Porque assim, não, aquele detalhe do salário veio menor, o que deu emprego foi só salão de beleza, não vai pegar tanto. Então assim, é difícil. É um dia difícil. Então é um dia que você, eu até brinco, compra, subiu, vende, vendeu, caiu, compra, e vai tentando, deixa passar meia hora. Dali meia hora, ele define o lado, e para aquele lado ele vai. Eu acho que tem aquele meia hora de fogo, depois dessa meia hora, ele sempre é direcional, ou para um lado ou para o outro. Depois que passa o calor, o nego lê o número, entendeu, aí é só uma ponta, ou é para baixo ou é para cima. Ele só vai fazendo a nova máxima, nova mínima. Então assim, é um dia difícil. Antes do número 70 defender, que nem eu estou posicionado vendido, eu vou comprar um pedacinho e vou ficar olhando. Se for ruim, beleza, caiu mais compra, subiu, vem dobrado e deixa a posição que eu acho que tem que acontecer, que o dólar teria que valorizar. Só que o mercado está nervoso, porque os dados da economia americana também estão meio, os caras do Fed também estão tirando um pouco da pimenta que eles colocaram. Eu acho que março é muito cedo para cair mesmo, tem que ser para abril, maio. Só contextualizando, no final do ano passado, o mercado engatou um super movimento otimista, porque o Fed deu todos os indícios de que ia começar o corte de juros antes do que o mercado imaginava. E isso, até peguei um dos vários ralis que a gente teve de bolsa, cripto, eu vi o índice de global bonds. O índice de global bonds acumulou praticamente 10 meses de queda e nas últimas sete semanas do ano ele zerou todas as perdas. Então, assim, de tão forte que foi esse movimento. E agora começou o ano, saiu a ata do FONC e junto, acho que foi o discurso de algum dos membros regionais do Fed. É o I, acho que falou, o segundo. Já botou lá uma... Que não é breve a queda. Quando não é breve, não é para março. Então, o mercado já empurrou aí para frente essa possível queda e até por isso que as bolsas têm caído. É que os números de inflação mundiais, você vê, essa semana saiu dado na Inglaterra, baixo de inflação, de comércio. Saiu dado baixo. Hoje, veio dentro do previsto na Alemanha, que era dar um repique, mata 3 e 1. Então, assim, os números de inflação estão comportados. Então, o mercado olha esse número, pô, está dentro do nível para cair. Porque esse vai ser também o desafio do segundo semestre. Quando o Fed começar a cair e o mercado precificar, nós vamos lembrar que o déficit americano está alto. Que ele vai continuar vendendo esses papéis. E tudo que ele comeu esses dois meses aí, esse bobear, depois que foi feita a queda, esse juro vai voltar a abrir lá na frente. Porque o tamanho da dívida americana, pelo menos pelo que eu estou lendo, daqui a 6, 7 anos, ela vai para 150 do PIB. Então, você vai ter papel para caramba no mercado, igual a gente aqui no Tesouro. E a gente sabe, quando o mercado é de queda, todo mundo quer comprar. Quando começar, não tem mais queda, agora é 1 ou 2, 0,25 ou meio, vai parar, você começa a premiar a curva. E o mercado vende, 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 satura, começa a pedir prêmio. Eu acho que essa é a parte do segundo semestre que nós vamos ver. Dá até medo pensar nisso, porque é difícil encontrar uma solução para isso. Qual vai ser a solução do longo prazo da dívida americana? Porque a gente sabe que uma hora vai ter que ser resolvida isso. Isso. Só se tiver esse grande acordo mundial de que ele não vai dar calote, então vamos empurrando, mas uma hora isso vai vir. Acho que até foi um dos últimos eventos que eu participei no ano passado. Os quatro gestores do Itaú, do Multimesa do Itaú, estavam falando sobre o otimismo que eles estão no curto prazo, mas tem essa preocupação ali no longo prazo. Copolo, eu estava fazendo as contas aqui. Você sabe quantos payrolls você já operou pela RC? Estava fazendo as contas aqui. Agosto de 2005 foi quando começou o fundo. Mas começou depois da sexta-feira ou no começo do mês ou no final do mês? Você lembra? Não, foi dia 5 logo cedo. Não, não, mas o fundo já estava rodando com... 5 de agosto de 2008. Então operou o payroll daquele mês. 2005. 2005. Isso. É, eu não sei se foi o dia, mas eu já operei dia 5, foi o primeiro dia de cota. Ó, então, se teve payroll ali em agosto, a gente teve então agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São 5, mais 216, 221 ao todo. Amanhã vai ser o payroll número 222 que você vai operar. Deu pra aprender alguma coisa aí com 222 payrolls, né? Na média, você é mais ganhador ou perdedor no payroll? Pô, dia de payroll é difícil. Eu vou te falar, eu não sei avaliar não, mas é complicado, porque é um tal de compra pra cima, enfia pra baixo. Ultimamente, eu acho que, eu até brinco, dia de payroll e sexta-feira, você puxar uma história que é dia que o dólar cai. Então, como eu opero muito o dólar, então, eu falo, ah, subiu muito, vende, vamos esperar. Porque, assim, tem algumas coisas que se você puxar a estatística, acaba dando certo. Então, eu acho que dia de payroll é dia de dólar fraco, a não ser que saia um número muito esdrúxulo, que o mercado... Mas de 10, eu te falo que 7 é de queda. Legal ter essa... Vou acompanhar com mais carinho agora o payroll. Legal ter essa...